Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Alessandra aqui do canal Ale Mimos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho, para que o YouTube venha estar notificando você a cada vídeo que eu estiver colocando. Então, vamos lá para o passo a passo de hoje. É dessa fofura aqui, gente. Este lacinho, gente, eu vi lá no canal da Elísia, é uma Rússia, né? E aí, lá ela faz na fita número 9 e eu trouxe aqui na fita número 5, criei umas medidas aqui, né? E trouxe ele na fita número 5. Achei ele muito bonitinho também e econômico, tá bom? Se vocês gostarem aí, já deixa aquele like, curte, compartilha, comenta aí, tá bom? Assiste o vídeo até o final, que ajuda muito no crescimento do canal. Vamos lá para o passo a passo. Vou estar fazendo o outro, o outro daqui, do pazinho, né? Então, vamos lá para as medidas. Vamos usar aqui dois pedaços com a fita número 5 de 20, 26 centímetros. Deixa eu colocar direito aqui. Vão ser dois pedaços, um com 26 centímetros e o outro com 20 centímetros. O outro pedaço aqui vai ser com 20 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Esse pedaço maior, nós vamos estar marcando aqui, ó, gente, seis centímetros aqui numa ponta. Numa ponta aqui, nós vamos estar marcando seis centímetros. Eu já até deixei marcadinho aqui, ó. Você vai marcar aqui seis centímetros, tá vendo? Dobrei aqui nos seis centímetros, selei, aí você droga aqui no meio também e sela aqui para você saber onde é o meinho aqui também, ficando assim, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos começar com essa parte maior. O que nós vamos fazer? Vamos, é para o outro lado aqui, né, gente? Vamos trazer aqui, ó, esse lado que tem a ponta, nós vamos trazer até o alfinete e aqui vamos virar assim, ó, gente. Ó, centralizando aqui a marcação certinha no alfinete. A marcação tem que ficar certinha aqui no alfinete, tá bom? Aí, nós vamos estar aqui prendendo com o alfinete aqui também, para não sair aqui do lugar. Vou prender com o outro aqui. É só o segredo, é só esse. Centralizar. Pronto. A parte da ponta tem que ser a primeira a ser trazida. Ela tem que ficar por baixo. Agora, vamos ao outro lado. Traz e vira assim, gente. Coloca sobre a outra aqui certinho. Aqui, fita com fita e vamos prender aqui tudo. Aqui do lado também. Prendemos tudo, né? Pronto. Vai ficar assim. Ponto de nós alinhavar. Vamos fazer aqui o outro. Rapidinho aqui. Você vai trazer aqui, ó, essa. Vai colocar aqui certinho aqui, ó, com o alfinete e a marcaçãozinha. Você marcou o meio aqui da fitinha. Aqui, ó. Você vai botar certinho aqui no alfinete aqui no alfinete e vamos estar prendendo aqui. Prendendo aqui também, para a fita não sair do lugar. Vamos trazer a outro lado aqui, ó. Trouxe para cá. Vira. Assim. E vamos colocar certinho com a outra aqui e vamos prender tudo aqui para não estar alinhavando. É só isso. Bem facinho, bem rapidinho de fazer. Vamos estar agora alinhavando aqui. Vou estar alinhavando quatro pontos, ó. Um, dois, três e quatro. Vamos tirar os alfinetes e pronto. Vamos fechar aqui. Assim. Vai ficar desse jeitinho aqui, gente. E vamos botar mais uma vez aqui. Pronto. E arrematar aqui agora. Cortar essa pontinha. Aqui também. Ele vai ficar assim. Vamos agora alinhavar o outro lado aqui. Um, dois, três e três e quatro. Pronto. Vamos tirar os alfinetes e franzir aqui. Aqui nós vamos estar voltando. Para prender aqui bem presinho aqui as fitas. Pronto. Vou só arrematar aqui agora. Só isso, gente. Aqui agora nós vamos fazer a junção aqui. Vai ficar assim, né? Depois nós vamos cortar a pontinha aí. Vamos fazer aqui a junção do lacinho. Um no outro. Demorou um pouquinho aqui. Secagem da cola. Mas... Vamos esperar aqui secar. Pegar um bico de pato aqui, ó. Para nós estarmos colocando. Esperamos secar aqui. Uhum. Olha, ó. Esse aqui... A ponta está para cá, né? Esse eu vou colocar a ponta para lá. Está vendo? Se você quiser, é só virar. Um você coloca a ponta para um lado. O outro você coloca a ponta para o outro lado. Aí na hora de cortar aqui, que nós vamos cortar... Deixa eu colocar o bico de pato logo, né? Aqui, como esse lacinho é mais fechadinho, é bom você ir a colocar a cola aqui. E... Colocar o bico de pato. Deixa eu ver se o bico de pato está para cá. Cabecinha. É. Vou colocar para o lado da ponta. Não, para esse lado. Aqui. Certinho. Vamos colocar assim. E agora vamos finalizar aqui. Deixa eu pegar a fita aqui, gente. de acabamento que eu acabei esquecendo de pegar a fitinha para acabamento e não quero editar o vídeo. Achei. Está fazendo o acabamento aqui. Esqueci da fitinha, mas já achei. Fazer o acabamentozinho aqui, né? E vamos fazer o nozinho aqui. aqui. A gente está cortando aqui. Aqui, né? A gente está colocando o nozinho. A gente está colocando aqui. Olha. E aqui vai ficar Ajeita aqui, né, o lacinho agora Desse jeitinho, ele vai ficar atrás E agora aqui nós vamos cortar A pontinha, né Como aqui A pontinha tá pra ali Agora aqui nós vamos cortar Fazendo isso, ó, gente Descendo Aí Eu cortei muito Pronto Vai ficar assim Ó Que gracinha, né É que você vem, coloca Fica uma pontinha pra um lado E uma pontinha pro outro lado Tá vendo? Se ficar maiorzinha a pontinha A gente corta e iguala Então foi isso aí O passo a passo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse modelinho Simples Rapidinho de fazer E até o próximo vídeo, gente Se Deus quiser Tchau 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 Tchau